Simbolismo e Sucesso E a vida me impôs Me perdendo em certeza Consumindo a minha mente A plenitude que existia entre nós dois O roendo feito praça A madeira fez fumar Destruindo feito fogo no capim E disse a Deus que nunca mais Olhou pra trás Evaporou o seu amor dentro de mim Quem é que vai me amar naquelas noites Devolver aquilo tudo que era meu Perdi a graça Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso O doce daquele beijo que era o meu Que você me prometeu Quem é que vai me amar naquelas noites Senhor Distorções, medudas e juras Rezadelos e agruras Desafios que a vida me impôs Me perdendo em certeza Consumindo a minha mente A plenitude que existia entre nós dois O roendo feito praça A madeira fez fumar Destruindo feito fogo no capim Me disse a Deus que nunca mais Olhou pra trás Evaporou o seu amor dentro de mim Quem é que vai me amar naquelas noites Devolver aquilo tudo que era meu Perdi a graça Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso O doce daquele beijo que era o meu E você me prometeu Quem é